A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode até se encontrar com ele Você está no shopping O shopping cheio Quantos espíritos obsessores Você está ali passando por eles E eles por você Então claro que não Então se Vanity Você ainda sente essa necessidade Se é de família espírita Deve saber o que faz Deve fazer com o equilíbrio Ora Que mal há Olha O O O Joca Que é um espírito que precisa da oração de todos vocês Diz que o filho reclamava muito Porque ele não deixava ir num tal aqui Show Rock in Rio Que tem aqui em Salvador Aí ele arranjou um emprego para o rapaz lá O rapaz tinha que ficar assistindo a três shows Todas as noites Não suportou mais shows Agora eu pergunto Você me trouxe isto Essas pessoas que trabalham nessas boates São as pessoas desclassificadas Todas obsidiadas, né Joca? Estão ganhando o ganha-pão delas lá Honestamente, os garçons, as cozinheiras E ralando duro Mas não, porque É numa boate Eu estou falando aqui boate que vai para se dançar, gente Não estamos falando aqui Dessas casas noturnas Onde realmente imperam aí sensualidade e erotismo Não, estamos falando De casas de shows Casas que Qualquer artista, qualquer pessoa Digamos assim De família pode ir Então quem trabalha lá é tudo obsidiado É É tudo obsidiado E está lá Defendendo O seu ganha-pão Ralando Vamos raciocinar, gente Pelo amor de Deus Com sensatez, Joca Com sensatez Ai, ai Gorete Gomes Ah, Gorete Sua amiga Né? Lá da Suíça Nunca mais Oh, Deus Ah, pessoa Ah, me deixa Não, Joca Assim Ortodoxa Conservadora Assim Cheia de preconceitos De tudo Não, não é a mesma Não Ah, a da Suíça É Newton Gorete Newton Boa pessoa Boa pessoa Mas assim Sabe A gente É, a gente não vê A gente Gente, o espírita Tem que ter Mente aberta Porque eu não consigo entender o cristianismo Você sendo assim, Joca Se cristianismo não segrega Se Jesus não segregou Se Jesus juntou Chamou Zaqueu Cobrador de imposto Afagou Madalena Poxa Esse foi Jesus Mas Qual a sua visão atual Quanto ao aborto Se passar Continuará a ser crime Eis a questão Gorete É preciso que se entenda o seguinte Uma coisa É São as leis humanas Outra coisa São as leis divinas Então se O aborto passar No Brasil E ele for legalizado E deixar de ser crime Perante a lei Continuará sendo crime Perante as leis divinas Então a questão humana Não implica na questão divina De consciência Certo? Agora eu continuo Eu continuo Colocando que As pessoas utilizam Livre-arbítrio Para impedir A manifestação Do livre-arbítrio De outra pessoa As pessoas Se apoiam No livre-arbítrio Que é divino Para Cecear o livre-arbítrio Da outra pessoa Então eu penso Que tem que ser Algo muito discutido E as pessoas Precisam sim Precisam sim Pontuar As suas Posições E caberá a mim A você A nós Que cremos na vida E somos radicalmente Contrários ao aborto Expor Expor As nossas ideias Tentar fazer o convencimento Mas Também dá o direito As pessoas De manifestarem Até o contraditório Em filosofia A gente estuda Que há três processos De discussão De uma ideia Então existe A tese A antítese E a síntese Então Nós não podemos Apenas ter A tese E já ir para a síntese Não Precisamos ter A antítese O contrário A nossa tese Porque aí a síntese É mais consistente Nós vamos ao intervalo Eu volto daqui a pouco Não sei daí Não tem nada interessante Por aí Aqui é a melhor A melhor opção A melhor opção Volto já Eu quero dar meu testemunho público Da alegria De ver Uma emissora Espírita Funcionando Transmitindo mensagens Orientando E executando O fundamento básico Da doutrina espírita Que é a promoção Do ser humano Eu estou muito feliz De estar aqui Que Deus abençoe E que eles tenham Um sucesso pleno Sempre Sexualidade Um dos temas Mais recheados De tabu E é exatamente este O tema de estreia Do DVD Rompendo Limites Porque o problema Não está Nesta ou naquela Orientação sexual Mas na dignidade Que a pessoa Se orienta sexualmente Em barbárie Como por exemplo Falar que Masturpação atrás Perito inferior Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 Ou mande e-mail para tvmundomaior Arroba tvmundomaior.com.br E adquira o seu Nós estamos no século XXI Temos que revisar conceitos Não princípios Este DVD Também pode ser adquirido Através do site www.mundomaior.com.br Música 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 Estamos de volta Com o nosso programa Visão Social Aqui pela TV Mundo Maior Você pode estar Sempre participando Mandando o seu e-mail Para www.mundomaior.com.br Ou então Pelo fale conosco Do site www.tvmundomaior.com.br Ou até Pela nossa central Telefax Aqui de Salvador O DVD é o 71 E o telefone é 33 36 80 37 Olha Cláudio disse o seguinte Cláudio da Silva É Presados senhores É de São Lourenço Onde é São Lourenço? Joca Por que você olhou para São Lourenço Querendo pesca Ela também não sabe não Onde é São Lourenço? Sim Em algum lugar Joca Agora onde? Ah Deus Minas Gerais Ai Deus Presados senhores Vejam esse canal Entretanto No horário de segunda-feira Das 20 e 30 horas Não gosto do modo Como o apresentador Responde as cartas Ele gosta De dar gargalhadas Às vezes Que não se assiste Com outros apresentadores Que leva o espiritismo A sério Além dele Está falando Para todo o Brasil Causa Má Impressão Oh Cláudio Oh Cláudio Eu lhe aborreço Oh Cláudio Eu sou feliz Eu gosto de sorrir E Cláudio Qual é o mal E andar gargalhada Que má impressão Eu vou levar Que má impressão Eu estou aqui fumando Eu estou aqui bebendo Eu estou aqui propondo As pessoas a fazerem Alguma coisa antiética Só porque eu dou gargalhada Cláudio Não gosto do modo Como o apresentador Responde as cartas Ele gosta de dar gargalhadas Pô Cláudio Olha E vocês são os culpados Vocês Jóquio e Solan São os culpados Sabe Porque olha O Cláudio Eles são os culpados Porque eu tento Olha Eu vou até Falar com a voz embargada Eu até tento Ficar sincero Mas eles ficam Fazendo essas coisas Aí ó Olha o que ele diz aqui As vezes Que não se assiste Com outros apresentadores Que levam o espiritismo a sério Além dele estar falando Para todo o Brasil Causa má impressão Agora Ele ainda diz Que eu não estou levando O espiritismo a sério Agora Cláudio Quem vai pegar pesado Sou eu Cláudio O que é que você faz Pelo espiritismo Me diga aí Vá Me responda aí Cláudio Você sabe Cláudio Olha Estou aí na mídia Todos os dias Num programa de rádio Aqui em Salvador No FM Metrópole Eu tenho um programa De televisão Aqui na TV Bandeirantes Há 13 anos Eu escrevo Para uma coluna De jornal De um jornal De maior circulação Do norte e nordeste Aqui Eu tenho esse programa Que você assiste Eu tenho um programa Em Poços de Caldas Eu tenho programas Em Andradas Eu tenho um programa De rádio também Em Poços de Caldas E além disso Sabe Cláudio Acesse o O site da Cidade da Luz Para você ver Se eu não faço Um trabalho sério É o www.cidadedaluz.com.br O Cláudio Eu quando fundei Aquela instituição Eu tinha 17 anos Cláudio Hoje eu tenho 46 Sabe Cláudio Não casei Não constituí família Porque dediquei Minha vida A causa espírita Sou funcionário Público federal Concursado Há 26 anos Do Tribunal Regional Do Trabalho Aqui da Bahia Para o meu sustento E vivo Fazendo trabalho Lá na Cidade da Luz Eu acho que isso é sério Cláudio Então olha Não seja leviano Não Cláudio Não julgue Não julgue Porque simplesmente Você tem algum problema E não gosta de sorrir Agora Olhe lá o site Da Cidade da Luz A obra Que eu fundei Com os amigos Veja a nossa ação social Você sabe O ano passado Cláudio Foram 250 mil Atendimentos Depois você me diga O que é que você faz Aí Se você fizer Um trabalho Igual Ou melhor Eu vou lhe acatar Agora menos não Tá bom Cláudio Não fica aborrecido Comigo não Mas Vá lá Dá uma checada Se a gente faz Um trabalho Com seriedade ou não E depois me diga Qual é o trabalho sério Que você faz Tá bom Um abraço Cláudio Da Silva Ok Robert Maxwell Pô gostei Você assistiu Aquele Aquele Agente 86 Maxwell Smart Eu achava Eu achava legal Aquele O cone do silêncio Chefe Vamos ao cone do silêncio Aí descia o cone do silêncio E ele falava Por lá de fora Eu não estou ouvindo Ai Deus Robert E é Robert Viu Maxwell Ele é o seguinte José Medrado Víamos no passado Famílias com muitos filhos Atualmente Isso não mais ocorre Pergunto Isso faz parte De uma programação espiritual Talvez Para evitar A superpopulação A falta de alimentos Água E etc Ô Robert Isso parte Do princípio Que as pessoas No exercício Do seu livre-arbítrio Elas Fazem o planejamento familiar Então os espíritos Também se ajustam A esse processo Certo Se ajustam A esse processo Não tem dúvida Então Alguns espíritos Dizem que estamos Em crises de corpos Porque os espíritos Estão Não estão podendo reencarnar Com aquela Digamos Aquela fartura Mas de qualquer forma Você veja Que a população da Terra Continua crescendo Não é Da China Parou Mas a China Mas a China Tem um controle Rígido Sobre a natalidade Não é um controle Rígido Ali não é planejamento Planejamento familiar Não É controle Controle É Olha Se tiver Mais de um filho Paga a multa E aqueles outros filhos Além do primeiro Não tem nenhuma assistência Do Estado Nenhuma A coisa é Barra pesada Agora também Eles tem lá O que? Dois bilhões Não é? Quase dois bilhões Sei lá De pessoas Dentro de mais de seis bilhões e meio Da Terra Digamos assim Um quarto Um quinto Morando Na China Não é brincadeira não Margarete Moleiro Medrado No caso De gêmeos Univitelinos As sortes As sortes E os azares Devem ser os mesmos Já que foram gerados Na mesma circunstância Oh Margarete Nós não acreditamos Nem sorte Nem azar Nós acreditamos Em merecimento Cada um tem o seu Merecimento E como eles são Ainda que gêmeos Univitelinos Mas são espíritos Individuais Eles vão ter As mesmas Fisionomias Mas vão ter Personalidades Distintas Porque são Espíritos Distintos Então cada um Vai trazer A gama Dos seus Merecimentos E das suas Vicissitudes Das suas virtudes Então cada um Vai ser o construtor De si mesmo Neste processo De progredir Espiritualmente Ok Beijo Moça Mariana Gonçalves José Medrado Quando o espírito Sabe que já está No momento de reencarnar Ele é avisado Pega o de surpresa Pede para isso E se varia Varia com o que? Grata Por uma explicação Olha Mariana Normalmente É o espírito Que se apresenta Ao processo Ele sente A necessidade Da reencarnação Ele sente E aí é claro O ar Toda uma programação Todo Toda uma equipe Que se estrutura Dos engenheiros Siderais Para que se Elabore O plano Reencarnatório Daquele espírito O seu programa Ser cumprido Não é o seu destino A sua programação Que ele vai Cumprir e seguir De acordo Com o seu Livre-arbítrio Ok Então Isto Que é Momento De reencarne Quando chega A conscientização Eu preciso voltar Agora Há alguns Reencarnes Compulsórios O espírito Não está conseguindo Se manter No plano espiritual Então a partir daí Ele é Ele reencarna Compulsoriamente Como misericórdia Do alto Ok Joaquim Medawar Poxa De Pinhais Onde é Pinhais? Curitiba Paraná Medrado Pode num corpo De homem Vim espírito De mulher? Explique-me Por favor Não sou eu Não Não pense nisso Me tire desse bolo Que eu não sou fermento É sobre uma pessoa Conhecida Que acho isso Não, não pode Não pode sorrir Não Não, Cláudio Cláudio Não pode não Tem que ficar sério Ô Joaquim Medawar Ô Joca Tem que ficar sério Cláudio vai se aborrecer Assim não é possível Cláudio Eu tento Cláudio Aí você veja Ô Cláudio Ô Joaquim Ô Joaquim Claro que pode Mas olha Não vamos explicar Homossexualidade Com base nisso É uma das possibilidades Hoje em verdade Ninguém sabe ainda Qual é a causa Da homossexualidade Pode ser genético Hormonal Ninguém sabe Pode ser uma questão Psicológica Pura e simples Uma questão espiritual Também Mas que isso é possível É Não é Então A necessidade De a gente se explicar Para que as pessoas Não fiquem pensando Babagem da gente Não sou eu não Viu Olha Então Medawar Isto Isto é possível Sim Tá bom Isto é possível E aí fica a impressão Da última reencarnação Sendo ela muito forte Olha Estou indo embora Mas eu quero que você Simplesmente Pense numa coisa Vale a pena Julgar as pessoas Só porque elas São diferentes De nós Hein Cláudio Vale a pena Ficar julgando Só por isso É diferente Então não presta Repense isso Tá bom Cláudio Me quero bem Porque não custa nada Só vai fazer bem O seu coração Agora se não quiser bem Olha Cláudio Você também Paciência Você vai ficar com o peso No seu coração Tá Solange Já vou Ah Pauliana Você viu Você é a culpada disso Tchau Até a próxima semana Tchau 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 Tchau